Olhe bem pra mim aqui Você consegue ver algum tipo de tristeza aqui? Fala sério Tem ou não tem? Jesus me levou em 21 países do mundo E cada país que eu chego tem gente dizendo pra mim Cleiton aqui tem montanha Cleiton aqui tem ponte Cleiton aqui tem prédio Cleiton aqui tem jardim, tem flores Os carros são assim, são assim E eu não pude ver nada Nunca vi meu pai E nunca vi minha mãe Pergunta pra mim, diga Cleiton Então qual é a razão Da sua alegria? É porque daqui a pouco Eu e você Você e eu Pega na mão do teu irmão e diga já já A gente se encontra Além do rio Tem graça além do rio Tem um sangue além do rio Tem azeite além do rio Tem sorriso além do rio Além do rio A mentira não vai, a tristeza não vai A inveja não vai, a inveja não vai, fofoqueiro não vai Além do rio A mágoa não vai, a tristeza não vai Além do rio a pobreza não vai Além do rio a lágrima não vai Além do rio o desespero não vai Além do rio Papai acabou de me dizer Cleiton Fica tranquilo Porque para aqueles que vão morar em além do rio Diga pra eles que levantem as mãos Porque acabou de chegar Uma unceua E papai falou pra mim O idioma da terra Vai acabar de desaparecer na Almadebe O idioma que vem Além do rio Além do rio Além do rio Além do rio Começa a tomar conta Daqui a pouco eu continuo É que papai falou pra mim Cleiton Quando você para Eu começo Além do rio Além do rio Dá um abraço nele Dá um abraço nele E diga Não para não A gente se encontra além do rio Não desista não A luta tá travada Mas a gente se encontra além do rio Não desiste não É de cantarabas Olha lá o que papai vai começar a fazer Eu acabei de ver uma nuvem muito linda Descendo na terra De Paracica Para Candarabaca Não precisa forçar É a glória que vai lhe tomar aí agora Aonde você está Sente o gostinho que você vai ter além do rio Pega essa graça aqui Pega Sente É o Senhor Poderá a luz De tudo que não for Você é frio Sim papai Vai começar a batizar agora É Sim Vai começar a batizar agora Então tá bom Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Jesus Que coisa linda lá Meu Deus Papai acabou de me dizer Tem moço que não vai aguentar ficar de pé Vai cair de joelho aqui agora Meus músicos Há uma poção de Deus para vocês Recebam agora e toquem debaixo da graça Ai, 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 ai Olha lá, olha lá, olha lá Olha que coisa linda Pega, pega Meu Deus do céu You are holy, holy, holy Jesus are the Lord God of life E que será no céu E o teu reino O nosso Deus E que se abre, 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 abre O nosso Estamos aqui direto do 34º Congresso Geral da Almadebe Noite gloriosa de domingo, de carnaval Irmãos, que culto foi esse? Foi uma glória E com a presença ilustre do nosso amigo, amigo da Almadebe Cantor Cleiton Queiroz Eu não sei assim se o céu desceu, se o povo subiu O que foi? O que foi essa noite? Meu amigo, é sempre inexplicável Quando a gente pensa que já viu tudo na Almadebe A gente fica surpreso porque a gente sabe que Deus sempre tem mais Cada ano é algo diferenciado Cada ano é uma surpresa E a Almadebe sempre no caminho da expansão, do crescimento Almas aceitando a Cristo como Salvador Como objetivo principal E tudo isso tem sido confirmado Culto após culto aqui na Almadebe Foram milhares de pessoas hoje presentes no pavilhão E uma palavra poderosa do pastor David Sobre largar a espada e pegar o escudo Muito forte a palavra Foi muito bom Deus usou ele de uma maneira extraordinária Para dizer que muitas vezes nós nos escondemos atrás de coisa E se nós não sairmos de trás dessas coisas O caminho é de morte Muitas pessoas entenderam isso Saíram atrás das coisas E entregaram a vida a Cristo Entendendo que é tempo de deixar as espadas E termos Cristo como nosso verdadeiro escudo Foi uma palavra muito forte O Almadebe esse ano trabalhou o tema Deus, minha prioridade Nós temos milhares de internautas Que acompanham o Almadebe nas redes sociais O nosso canal Almadebe ao vivo no Youtube Eu queria Cleito que você Deixasse uma palavra para essas pessoas Que ainda não entenderam que Deus tem que ser prioridade na vida delas Olha esse é o tempo Essa é a hora De nós priorizarmos aquele que Com tanto carinho Nos criou Nos formou Talvez você não tenha noção de quantos livramentos Deus tem te dado Sem que você mesmo perceba Quantas vezes o inimigo da nossa alma Prepara ciladas Prepara coisas Prepara tropeços E muitas vezes Deus sempre chega primeiro Nos livra Revela sobre nós o seu carinho O seu cuidado E nos faz mais do que vencedor E muitas vezes Nós deixamos Deus como secundário Colocamos coisas como prioridade E Deus Está nos convidando A deixarmos as coisas E adotarmos a causa E a causa É causa de Deus em primeiro lugar Eu tenho certeza Que Nós somos vítimas De um plano De Deus Que nos colocou em primeiro lugar Quando Cumpre-se João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deu o seu único filho O primogênito O único Para que se entregasse Por amor A mim E a você Nós Somos tratados por Deus Como prioridade E nós devemos Retribuí-lo Também Sempre com Prioridade Maravilha O ministro De louvor Cantor Cleiton Queiroz Tem Deus como prioridade Na vida dele No ministério dele Nós da UMA DEB Temos Deus como prioridade E você UMA DEB 2019 Deus Minha prioridade Música